Na cidade de Freinocencio, essa é de matar. Um homem comandado de prisão em aberto surtou. Ele agrediu a mulher e foi preso pela polícia. Durante a viagem até Valadares, ele gritou com os policiais, chutou e quebrou o cofre da viatura. O caso, Miguel, que você vai esclarecer agora pra gente. O que aconteceu? Olha, Roberto, tudo começou após os profissionais do hospital de Freinocencio acionar a polícia militar após a mulher ser atendida com alguns ferimentos pelo corpo. A lesão mais grave estava no pescoço. Pois bem, a polícia militar foi até a casa da mulher e conversou com ela. Ela disse que foi agredida pelo companheiro de 36 anos. Um detalhe que consta na ocorrência é que não é a primeira vez que a mulher sofre agressões por parte do companheiro. E outro detalhe, ela tem uma medida protetiva contra ele. Mas a mulher confessou ainda que saiu do hospital e voltou para casa porque os três filhos estavam na residência e ela temia pela vida deles. Pois bem, mesmo na presença da polícia militar, segundo a ocorrência, o homem ameaçava a mulher de morte. Então ele foi preso, colocado na viatura e enquanto era trazido para a delegacia de governador Valadares, ele ainda ameaçava a mulher. Disse que quando fosse solto, a mataria. Com isso também, ele chutou a viatura e danificou o veículo. E contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Este caso vem da cidade de Frei Inocêncio. Roberto. É, Miguel, que coisa, hein? Que absurdo, viu? Aí, três casos em um só, né? Três casos em um só. Depredação do patrimônio público, Maria da Penha e o mandado de prisão em aberto. Que coisa, viu? Nós temos uma sonora agora com um policial militar que acompanhou esse caso. Vamos ouvir. Nós fomos acionados pelo hospital da cidade. Teria da entrada lá uma senhora bastante lesionada, um pescoço bastante machucado, que teria sido enforcada pelo marido. E, de imediato, nós deslocamos. E, em consequência, nós deslocamos até a residência e procedemos à prisão desse autor. Ele estava bastante exaltado. A intenção dele, realmente, segundo ele, era de matar a companheira. Era de machucar bem mesmo. E, assim que nós o colocamos no copo da viatura, ele desferiu vários chutes, debatendo contra o copo e ver danificar bastante o copo da viatura. A companheira falou que ele era daquela forma mesmo, bastante nervoso. É isso que causava medo nela. E, consequentemente, da prisão, nós olhamos a ficha do cidadão, ele tinha mandado de prisão em desfavor e foi preso também por esse motivo. E, consequentemente, da prisão em desfavor e foi preso também por esse motivo. E, consequentemente, da prisão em desfavor e foi preso também por esse motivo.